Cortei o meu cabelo, nem sei quanto tempo faz Onde está minha rebeldia de até pouco tempo atrás Estou me tornando um caipira conformado Eu não quero me preocupar com o trabalho Eu não quero ser um cara simpático Estou me esforçando pra ser um cara ruim Mas mesmo assim A cada dia que passa estou mais velho e mais chato Estou envelhecendo a cada dia mais mais A cada dia que passa estou mais velho e mais chato Estou envelhecendo e não posso voltar atrás Muitos amigos já foram embora Uns estão casados, todos empregados Só eu não acreditei que o tempo iria passar O fliperama já não está mais Na moda já não tem mais cavaleiros Na TV há sete horas Até o girar e aí já não passa mais Tanto faz A cada dia que passa estou mais velho e mais chato Estou envelhecendo a cada dia mais Estou envelhecendo a cada dia mais mais Agora é tarde demais